A galeria vazia, aqui não deu pra me gravar, eu carregando, só um pouco, carregando as malas. O suficiente pra tomar um banho. Daqui a pouquinho eu mostro um pouquinho mais do hotel pra vocês, hotel não, uma pousada, né, a Galeria Basílio, fica bem no centro, bem na vilazinha principal do Praia do Forte. Lembrando que vocês estão vendo eu tomando cerveja Estela, aí eu passei na estrada e comprei durante a viagem, esqueci de gravar, não lembrei de gravar na hora, mas paguei R$4,50 cada garrafinha dessa aí. E a Estela é a cerveja mais cara que tem pra você tomar ali na Praia do Forte, em Salvador, se você quiser e gostar dessa cerveja aí, aconselho que você leve um bag freezer no carro e cumpre na estrada, que compensa muito. Essa porção que você tá vendo também no vídeo aí, você comprar ali na Praia do Forte, não é uma barraca oficial, baiana que vende, fica atrás um pouquinho ali da praia. Custa R$30,00. Ah, uma porção bem servida, você vai comer muito, tem que tá com mais gente pra comer, pelo menos umas três pessoas pra comer bem, porque tem bastante comida ali. O famoso acarajé da Bahia, você corta, você mesmo monta o acarajé. E a pimenta, cuidado. Olha a Dona Bacelinha aqui na Praia do Forte. A igrejinha famosa ali, ó. Um passeio de banana, volte. O sol, não é só a praia que é do Forte, hein, o sol também, tá muito forte, ó. Aqui dá pra ver certinho, nesse horário aqui, ó, tá bem ralinho as ondas. Ralinho. Ou seja, piscininha. Tá bem light. Olha a igreja famosa ali, ó. Eu não vou nem falar nada. Nem precisa falar nada, né. Natureza é uma coisa divina. Divina. This is my religion. Essa é a minha religião, ó, pessoal. Olha os dois ali, ó. Olha, o mar se afasta. De forma que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Ele tá lá longe. Mas eu acho que daqui a pouco ele avança, ele sobe, né, e encobre tudo aqui de novo. Isso aqui é demais. Não tem peixe aqui, ó. Vem uns peixinhos ali e tal. Aqui não tem tanto, mas eu vou falar pra você. Ah, rapaz do céu. Que água deliciosa, cara. Do céu. Olha o peixinho aqui, ó. Os peixinhos aqui, dá pra ver. É pouquinho, né. Tá com a GoPro, pode até enfiar lá embaixo d'água, mas... Eu não vou cometer esse crime. Bahia. Litoral norte. Nordeste brasileiro. Deus caprichou, hein. Um lugar maravilhoso. Uma terra maravilhosa, rapaz. Que coisa, mano. Louca, né. Vamos gravar embaixo d'água aqui com a proteção. A GoPro não precisa mais. Como já perdi uma, né. Com proteção é melhor. Parece que não faz diferença a sapatilha, né. Eu já falei, ó. A sapatilha que você encontra na Decathlon. Mas fala a diferença, rapaz. Pra você não cortar o pé nesse negócio aqui. É estranho, né. Parece que fica feio, né. Tá tudo protegido, né. Não me rele, não me toque e tal. Mas protege, cara. Protege. Olha que casal, ó. Vida boa, lá. Olha, rapaz. Olha as piscininhas que formam. Você pode escolher uma pra você. Sentar a bunda em uma aí, ó. E ficar de boa. Olha a galera lá no fundo. Vamos ver até onde eu consigo ir. Mas é que eu vou falar pra você. Ser sincero mesmo. De coração, dá um alerta. Compra essa sapatilha pra andar aqui, que senão você tá lascado. Se eu não tiver essa sapatilha aqui, eu nem vinha. Senão você corta o pé. Não sei como as pessoas estão conseguindo. Tem que ser muito devagarzinho. Andar devagar, porque é fã. Tá, não. Foi feita da costela, riadão. Quando você vê um cerdos andando assim pra praia. Abominável. Abominável homem das neves. O sol tá forte, hein. Ai, que sede. Vamos tomar cervejinha, né. Vamos comer alguma coisa agora. Tá vendo a sandália aqui, ó. Os caralugam. Os caralugam a sandália pra você mergulhar se você quiser. Quanto que é aluguel do sandália? Ah, e quanto que é? Como é que fica a sessão da professora, já incluídas as fotos. Bom, pessoal. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2021. Ah, eu tô gravando, fazendo a produção do vídeo, né. Editando, né. Não é uma produção que também não é nenhuma Rede Globo aqui, né. Não é uma Rede Globo, uma história profissional. Não, não, não. Somos... Ah, apesar de faz algum tempo que eu mexo com isso já, ainda apanho bastante nas edições ainda. Ah, por isso que é bom fazer uma escola, né. Pra estudar, rapaz. Bom, mas é o seguinte, vocês estão vendo eu aí já com a mão na cabeça, mostrando só a minha cara, né. Se você não entrou no... Eu tenho certeza que você não entrou no canal aí pra ver esse rosto lindo maravilhoso aí. Você já sei como chama lugares legais. Não foi pra ver o meu rosto lindo. Mas eu vou falar pra você o que tava acontecendo aí, de forma rápida, pra não te estressar e não encher o saco. Depois que eu fui visitar as piscinas naturais ali, eu voltei pra tomar uma cervejinha, né, na mesa ali. E não é os quiosques ali, né, as barracas, que colocam música, tá, pessoal. É as pessoas que chegam com as famigeradas caixinhas de som. Chegam ali e abrem o volume, como se tivessem na sua casa. É complicado. Então tem um pessoal ali atrás, lá que eu tô tapando. Tô tapando o rosto deles ali, pra não mostrar a rapaziada que tava ali. E geralmente, o primeiro que eu percebi também, não é mulher que faz isso, cara. Geralmente é homem, cara. E com aquelas músicas que tava tocando, depois eu fui pesquisar a música que tava tocando. Porque eu já falei pra vocês, eu trabalhei bastante tempo com música, né, com som. Então eu conheço música, eu sei o que eu tô falando. Então você sabe que tipo de música é para cada tipo de ambiente. Que programação tocar. Inclusive, eu vou deixar na descrição aí um link do meu canal lá, de música boa lá, que eu tenho aqui no YouTube. Pra você, dono de bar, restaurante, se quiser comprar uns clips aí pra pôr aí, né, eu vou deixar... Tem seleção especial pra cada tipo de lugar. Aí, o secretário de turismo de cada cidade de turística, né, for lá e falar, Mano, não pode pôr música alta, entendeu? Tem que pôr música regional, música que agrade a todos os ouvidos. Ou especifique a bosta da música que vai tocar no lugar. Então é coisa simples. Não é nada complicado, né, pra você fazer. Agora, quando vem a pessoa de fora e traz a caixinha de som, também tem que falar, Viu, que não pode caixinha de som. E simples, sabe? Tá virando a casa da mãe Joana, isso aí. Brasil tá virando a casa da mãe Joana. Todo mundo acha que pode fazer tudo, cara. E uma falta de educação terrível. E as coisas não funcionam bem assim. Então eu tava reclamando na Praia do Forte, né, que eu tava aí na Praia do Forte, Que chegou uma rapazinha, ela meteu o som e senta, senta, senta a música do Parangolé. Eu ia até colocar aqui no YouTube aqui, mas eu coloquei na edição, o YouTube bloqueou, não deixou pôr. Então não adianta colocar, depois tem que apagar e tirar, então... Mas se você quiser arriscar o seu ouvido e ouvir, é a música do Parangolé. É, acho que é senta, 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 sei lá, que diabo de música que é isso aí. Inclusive, se você for no clipe dele, algumas pessoas até reclamando que a música é horrível. Realmente a música é ruim mesmo, eu não sei como que pode alguém ouvir um tipo de música desse jeito aí. Sinceramente, não é nem questão de gosto musical, cada um tem o seu respeito, mas... Rapaz, não dá. A praia foi feita pra você sentar ali e ver o barulho das ondas, o barulho do mar e... não dá. Fica aqui meu desabafo de novo, mais uma vez. Peço desculpa pela chatice, mas tem que falar, infelizmente tem que falar. No próximo vídeo eu vou subir com o drone na praia do Forte aí, tenho certeza que vai ser um vídeo melhor que esse daqui. Aqui eu saí pra mostrar o lugar bonito e no fim você tem que mostrar essas coisas aí. Obrigado por assistir, se inscreva no canal aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho